Fala rapaziada, Jantan Minaga na área, beleza? Como é que vocês estão direto do Japão aí? Bom rapaziada, eu vou postar um vídeo aqui agora, num videozinho que eu tinha feito faz um tempo, eu tocando uma música de uma dupla do Brasil aí, Lucas e Orelha, tocando violãozinho, agora eu vou atacar de violão, mas, né, vamos ver. E vou postar aí, espero que gostem e curtam, é uma levadinha básica, simples, um sonzinho tranquilo. Vou postar pra vocês aí, beleza? Qualquer coisa, se inscreve no canal aí, né, curte e compartilha aí o vídeo, e espero que gostem, é simples, tranquilo, só pra gente fazer uma zoeira, valeu? Abraço rapaziada, fica se viu com o vídeo aí, e é nóis. Fala rapaziada, vamos gravar aí, Lucas e Orelha. Vamos ver que vira, aí neguinho, se liga. Fala rapaziada, vamos gravar aí, Lucas e Orelha. Fala rapaziada, vamos gravar aí, Lucas e Orelha. Quente virar aí, salve aí, Lucas e Círculo, Paulo e orelha. Silêncio e orelha, sãoinas e ricaresões. Me Tô, não�� ser muito quente! Lucas e orelha e Wellha. Dos meus filhos l ruim, Eles, t sinas se什麼, Xeliminários e orelha, E a matrim calculating, Mãos e orelha. Foda-se no meu corpo, na roda de contigo A nossa velha é o quarto do dia O cara me atrapalha, uma confusão Me chamei, me alegro de casa No meu corpo, você vai voar Me senti muito com a mão No seu exato, eu vejo que eu tenho Mais um dia que eu moro No meu coração, eu me diga Eu não falo, eu só falo, eu não conheço Pra te agradar, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo 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 Lembra você Ah, jamais vou de novo Não por onde é que eu terei Se sentir, se sentir, se sentir E não por onde é que eu terei Se sentir, se sentir, se sentir Dizinho, Lucas, de boa Vamos lá, hein? Vamos lá